Fala galera, e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. Então pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E eu postei um vídeo revelando o enigma, né, tudinho do Felipe Neto, né. Só que era tipo aqueles vídeos com mensagem oculta, sabe? Porém, existe casos e casas, né. E um caso que me chamou muita atenção é de pessoas que moram fora do Brasil, cara. E das pessoas que não têm a mínima condições de ter o livro. Então pensando nessas pessoas, nas pessoas que moram fora do Brasil, nas pessoas que não têm a mínima condição de ter o vídeo, eu gravei esse vídeo para mostrar o resultado do enigma, tá? E eu peço que, se você tiver nesses dois casos, você assista o vídeo, tá, tudinho? Mas se você não tiver condições, tenta resolver o mistério, tá? É bem legal, tá? Tenta resolver lá, tudinho. E só compartilha esse vídeo com quem realmente não tem condições ou não mora aqui no Brasil, tá? Até aqui, tá? O vídeo mais... Já tá aqui, apareceu. Pra quem não sabe, esse enigma vai te dar uma palavra-chave, tudinho. Vai te indicar um vídeo, tá? Um vídeo secreto do Felipe Neto. E nesse vídeo, basicamente, é... O Felipe Neto vai contar, é... Como é que eu posso dizer? Ele vai mostrar umas fotos dele, tá? Que nunca foram mostradas na vida. No caso, já dá pra ver uma aqui. E ele vai... Como é que eu posso dizer? Contar coisas que foram embaraçosas com ele, tudinho. Vai dar uns recados lá também. E é basicamente isso o vídeo, tá? É... Eu vou deixar o link dele aí na descrição, tá? Não tem clickbait nem nada. Mas eu só tô gravando esse vídeo por causa dessas pessoas, tá? É... Recebi muitos xingamentos nesse vídeo. Foi o meu vídeo com o maior número de dislikes. Tá? Mas eu já sabia disso. Não tem problema. Mas agora eu fiz isso. Então, se você gostou do conteúdo, eu te ajudei de alguma forma. É... Eu peço que você se inscreva no canal, tá? Tá faltando apenas um inscrito. Pra 5 mil. Acho que eu posso ter conseguido agora. Não sei. Vamos ver. Não, não consegui. Faltou um inscrito pra bater 5 mil inscritos. E é isso, tá? Vou mostrar um pouquinho do vídeo aqui pra vocês. Pra vocês verem que não é falso. Tá vendo? Aqui no... Ele é oculto. O oculto não. Ele é privado, né? Só que tem o link e consegue assistir. Parabéns! Você conseguiu decifrar o mistério do livro O Mundo Segundo Felipe Neto. Bom, pelo menos... Bom... Eu espero que você tenha conseguido decifrar o mistério. Se você chegou aqui sem ter revelado o mistério, você tá roubando. Não pode. Pronto. Tá vendo? Então é isso. Aí o Felipe Neto já falou. E é esse o recado, tá? Eu não tô em momento algum tentando estragar a brincadeira. Tanto que eu estou deixando bem claro no começo do vídeo. Explicando pra quem é esse vídeo, tá? Então... É isso. Tá? Não esquece de deixar aquele like, tá? Pra me postar mais vídeos assim e tal. Beleza? Tamo junto. É nóis e... Falou!